E o convidado do Bloco Saúde em Vitrine é Dr. William Soltal Dani. Confira! Tudo bem, Dr. William? Tudo bem, Nebora? Seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus. Obrigado, é um prazer estar aqui e principalmente com quem nos está assistindo e com certeza com a audiência que você tem. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria que você falasse ao nosso público sobre a ideia de como surgiu a ideia de trabalhar, de procurar a medicina da faculdade, das especializações, enfim, a palavra é sua. Bom, eu sempre desde pequeno e como sempre digo para alguns pacientes meus e amigos também, eu sempre quis fazer medicina. Desde que eu me lembro, nunca pensei em fazer outra atividade. Que bacana. E a gente começou, eu morava numa cidade mais no interior do Rio Grande do Sul, acabei começando a fazer a parte de segundo grau numa cidade um pouquinho maior, acabei fazendo vestibular e acabei passando em Passo Fundo. Olha só. Então, a gente ficou, acabei fazendo a faculdade em Passo Fundo de Medicina, na época da faculdade de Medicina, alguns serviços ofereciam alguns estágios, que eram estágios extracurriculares e nem todos ofereciam antes do terceiro ano. Certo. O único que tinha essa possibilidade de se fazer um estágio era no serviço de ortopedia, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo, que é o IOT, e que ele oferecia essa possibilidade. E como a gente queria fazer estágio, eu acabei entrando, digamos, na área da ortopedia desta forma. Olha só. Até o terceiro ano a gente não sabia direito o que quer fazer. É uma fase ainda. Todo acadêmico de medicina tem muitos sonhos e muitas expectativas e entre os sonhos e as expectativas é sempre, ah, vou ser um cardiologista, vou ser alguma coisa, vou ser um cirurgião, um clínico geral. E surgiu a possibilidade de fazer o estágio e, consequentemente, pela afinidade, você acaba direcionando para a área. Sim, sim. Então, aí acabei me formando, acompanhei o estágio de ortopedia durante todo o período da faculdade e aí acabei de fazer residência médica. E a residência a gente acabou fazendo também em Passo Fundo no IOT, lá no Instituto de Ortopedia. Uma referência. Uma referência na área de ortopedia. Certo. Lá foram mais três anos de residência e, quando eu estava no terceiro ano, eu tinha alguns convites para trabalho, entre eles, inclusive, para ficar em Passo Fundo e eu recebi uma proposta de alguns colegas daqui de Lages para vir trabalhar aqui. A maioria dos colegas que eu trabalho hoje, todos nós temos a formação dentro do IOT de Passo Fundo. Que bacana. Então, a gente já se conhecia um pouco de lá. Certo. E acabou cada um vindo para cá. Cada um já sabia um pouquinho do trabalho do outro. E eles estavam precisando de um cirurgião de quadril, acabaram me convidando. Legal. Aí eu acabei optando por vir para cá. Certo. A gente chegou aqui em 2004. Aí eu acabei trabalhando um ano, até um colega que estava fazendo uma especialização fora retornar da especialização. Ele retornou e aí eu fui fazer a especialização. Aí eu fiquei mais um tempo na Santa Casa de São Paulo, fazendo a parte de quadril e aproveitei que como já estava lá e teria alguns horários um pouco vagos, acabei fazendo também uma outra subespecialidade em osteometabólica, que é a parte de osteoporose. Olha, que legal. Então, acabei conseguindo conciliar os dois estágios e acabei voltando dessa forma. E acabei retornando para Larges em 2006, digamos assim, que foi quando a gente começou a fazer todas as atividades aí. Médico, para quem é médico, sabe que não para. A gente está sempre reciclando e está sempre fazendo o curso e tem que ser assim. E tem que ser. Tem que ir em busca sempre. Porque a medicina é uma coisa que... Muito rápida. Muito rápida a evolução. Tantos materiais, a farmacologia, enfim. Tantos que você não evolui num congresso, que você não vai atrás, você parou no tempo. É verdade. E a subespecialidade ainda é pior ainda porque você é específico numa determinada área. É verdade. Então, se você não se especializar, não adianta. A gente tem... vai a alguns congressos internacionais. Tendo um exemplo, eu faço a artroscopia de quadril. Certo. E são poucos centros que fazem no estado. Para você dizer a verdade, talvez quatro ou cinco centros no máximo que fazem isso no estado. E tem um congresso anual, que é o congresso da ISHA, que é da sociedade. E todo ano você tem alguma modificação da técnica ou você tem alguma coisa diferente para se fazer. Eu imagino. Novos materiais também. Isso vale também para a questão do osteometabolismo, que hoje está surgindo cada vez mais medicamentos novos, com uma potência melhor para o tratamento da osteoporose e com menos para efeito, com menos problemas gástricos. É isso que o paciente quer. Uma comodidade melhor do uso dessa medicação. Com certeza. Então, nesse período, a gente acaba fazendo mais... acabou fazendo mais coisas. Também surgiu a possibilidade de entrar num projeto que tem na Espanha, que é um projeto de doutorado, de mestrado e doutorado junto. Que você leva os dois juntos, termina um e automaticamente teria que fazer o outro. Nossa, ótimo. E que, felizmente, consegui terminar agora esse ano essa parte do doutorado. Falando um pouquinho, então, pontuando, o doutorado. O doutorado, ele começou junto com o mestrado, como te falei. Isso foi... era um convênio que a Universidade de Pablo Olavide, de Sevilha, na Espanha, tinha com a UDESC. E por questões políticas do nosso país, que a gente nunca sabe os porquês. Eles acabaram, em 2011, encerrando esse convênio. Mas eles permaneceram com os alunos que tinham entrado na época. É um convênio que tem com o Brasil, com o Chile, com o México e a Universidade de lá. E, na época, tinha três vagas pro Brasil. E um colega de Florianópolis, o Marcos Contreiras, acabou... ele já estava no programa. E me perguntou se eu não tinha interesse. Eu disse, ah, tem que mandar o teu currículo, tem que mandar tuas especificações. Talvez eles te aceitem, talvez não. E, felizmente, eu fui um dos três beneficiados pelas vagas. Que ótimo. A gente seguiu fazendo, acabamos apresentando o mestrado. Acabei apresentando o mestrado. Cada ano é uma apresentação em um lugar. É, e dizem quanto tempo. É. O mestrado eu apresentei em 2012. Foram dois anos. Certo. E, lá, essa apresentação foi feita no México. Certo. Porque, naquele ano, todas as apresentações dos mestrados eram lá. E, na época, eu tinha feito um estudo de artroscopia de quadril em pacientes que eram atletas. E, se eles retornavam, não retornavam à atividade. Então, só que isso era um pré-requisito pra você iniciar o doutorado. Doutorado. Graças a Deus, correu tudo certo, foi aprovado. E, aí, nós iniciamos o doutorado. Ótimo. Quanto tempo de doutorado? Mais três anos e meio, ó. Quanto tempo. Já foram... Estudos e mais estudos. É. Na realidade, a gente tinha alguns projetos iniciais. Eu tinha um projeto de estudo de uma patologia muito frequente de consultório, que é a bursite do quadril. E acabou não dando certo por a falta de um equipamento específico pra avaliar isso. E eu acabei tendo que mudar o projeto no meio do caminho. E a gente, desde quando eu voltei de São Paulo pra cá, a gente tem alguns problemas com o canal femoral de alguns pacientes quando a gente coloca prótese de quadril. Então, pra você ter uma ideia, em São Paulo, as hastes femorais, elas são de tamanhos diferentes. Elas começam zero, tem 0.5, tem 1, 2, 3. É a espessura? É a espessura, a espessura da haste. Certo. Então, a 13 é a maior e a 0 é a menor. Em São Paulo, a média das hastes que se usava era 1, 2, 3. Quando eu cheguei aqui, a gente começou a usar haste 0 e 0.5 de rotina. Certo. E eu comecei a achar aquilo estranho, porque não pode ir lá num lugar usado de um tipo e aqui usar do outro. E, na realidade, acendeu uma luz amarela. Valorizem. É. Aí eu digo, mas será que é só de lajes ou será que tem alguma outra relação? Aí fui atrás de outros colegas que também trabalham em regiões de serra. Conversei com um colega de Caxias do Sul, conversei com alguns colegas da região de São Paulo que também trabalham na altitude. E eles tinham o mesmo meu problema. Olha só. Todos usavam esse material da CIM. Digo, bom, será que é coincidência? Aí fui atrás de outras coisas. Tem algumas empresas que fornecem os materiais, pedi um relatório pra eles de todas as próteses que eram utilizadas no estado. E pra saber quais eram os tamanhos que mais utilizavam. Pra minha grande surpresa, lajes e região era 0 e 0.5 a maioria. E região do litoral era 1 e 2, como se tinha em São Paulo. Aí o que eu fiz? Eu acabei pegando um grupo de pacientes daqui, foram 100 pacientes daqui. E mais 70 pacientes da região do litoral, que eram pacientes que viviam a nível do mar. E comparamos os dois grupos. Pra minha surpresa, realmente confirmou a minha impressão de que o canal realmente era mais estreito. E isso se deve principalmente por um espessamento da cortical lateral do fêmur. Explicando um pouquinho o nosso público. O fêmur, ele é um osso redondo. Certo. Em que você, quando faz a prótese, você acaba tirando a cabeça femoral pra colocar a haste dentro do canal femoral. Ok. A população em geral chama o tutano do osso. Isso. Então, o que que acontece? Por ele ser redondo, ele tem as corticais. Tem a parte de dentro, que é a cortical medial. Tem a parte de fora, que é a cortical lateral. A parte da frente, que é a anterior. E a parte de trás, que é a posterior. Certo. Nos pacientes desta nossa região, essa cortical lateral, ela é mais grossa. Olha só. E isso faz com que o canal fique mais estreito. Então, dificulta um pouquinho pra você colocar a prótese lá dentro. Porque você tem que tomar um pouco de cuidado pra quando colocar a prótese, não vir a quebrar o fêmur. Ok. Então, isso foi o estudo que a gente acabou fazendo. Claro que teve o problema da língua, assim, em termos de... Porque eu tive que traduzir a tese pra espanhol. E pra minha felicidade, a gente... Eu acabei apresentando a tese agora no dia 27 de janeiro. E era uma banca, eram três doutores de várias universidades da Espanha. Era um doutor de Córdoba, era um da própria Universidade de Pablo Lávidi, e outro de uma outra doutora de uma universidade também, de Sevilha, mas de uma outra universidade. E os três me deram um conceito sobressaliente, que é um conceito máximo que eles têm. Claro. Pela tese, como foi publicado e assim... Assunto inédito. E o grande problema do doutorado hoje é esse. Você não consegue fazer um trabalho que já tá publicado. Você tem que ter alguma coisa diferente, que acrescente ao meio acadêmico um diferencial. Esse trabalho também foi publicado, ele foi publicado numa revista brasileira que também tem uma abrangência internacional, que é a Acta Ortopédica. Ele foi publicado em fevereiro do ano passado. Então, isso que acabou credenciando pra mim poder acabar apresentando o trabalho lá em Sevilha. Agora a gente voltou, então acaba estar um pouco mais tumultuado em relação ao retorno. Mas, como tu me perguntou de medicina, eu hoje não me vejo fazendo outra coisa. Certo. É uma das minhas paixões, assim. Tirando esposa e filhos e um cachorrinho que a gente tem em casa. Certo. Mas gosto do que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa. Se não fosse medicina, o que seria? Talvez fizesse pesquisa. Gosto de pesquisa. Gosto de estudar. Gosto de estar estudando. Mas, infelizmente, a pesquisa no Brasil, você não tem muito incentivo. Não favorece muito. Então, o que acontece? E eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Eu acho que a área da medicina é uma coisa que muitas pessoas acabam entrando pelo status ou até mesmo pela possibilidade de um ganho. Exato. E digo a todas essas pessoas que não se enganem com isso porque não vão ser bons médicos. A satisfação é você ver o teu tratamento, é você ver... A evolução. A evolução. E você ver que o paciente, que realmente você conseguiu ajudar alguém. E que bacana você estar sempre se qualificando, buscando. Você se sente muito bem em relação a isso? E tem que ser dessa forma. Não tem outra forma. Hoje, eu sou secretário da Regional Sul de Quadril. Então, a região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem pelo menos três ou quatro eventos internos, anuais, só para discussão disso, discussão de casos e novidades. Estudo de casos. E fora os eventos que a gente tem do ponto de vista nacional. Então, às vezes, assim, não é só o trabalho em si. Você tem que estar atualizado. E trocar ideias, né? Com outros profissionais. Com certeza. Isso é o fundamental para tudo. Um caso lá, outro lá. Enfim, essa troca, né? A gente tem hoje também... Eu sou professor da universidade, então a gente tem alguns alunos que nos acompanham. E a gente também tem um serviço de residência hoje, com formação de residentes, que também a gente é responsável. Então, tem que estar atualizado para poder trazer um conhecimento melhor. Com certeza. Para esses residentes que realmente logo, logo estão no mercado e... Estão aí atuantes. E tem que ficar atuante bem. É verdade. Doutor, falando um pouquinho do doutorado sobre a tese. Eu queria que explicasse ao nosso público o porquê desse seu, não é, diagnóstico, dessa sua avaliação na nossa região, especificamente, quando você falou, né? Sobre essa parte do quadril, dessa espessura. Enfim, explicasse um pouquinho, assim, bem sucintamente. Infelizmente, para mim, não tinha nenhum trabalho publicado com relação a algum problema de altitude. Envolve essa parte geográfica, né? Olha que interessante isso. A média... Na realidade, eu peguei toda a população, assim, de Urubici, peguei população de São Joaquim, peguei população de Urupema. Ótimo. Então, para você ter uma ideia, a média de altitude dos grupos, dos pacientes de altitude, foi de 932 metros. A média de altitude do grupo de litoral foi de 34 metros, a nível de mares. Certo. Então, assim, conversando com os outros colegas que também trabalhavam na altitude e que tinham esse problema, foi uma das coisas que eu... Foi uma das poucas coisas que eu achei em comum de todos os grupos. Certo. Então, assim, a gente estudou genética, a gente estudou raça, a gente estudou sexo masculino e feminino. Sim. Faixa etária? Faixa etária. Estudou alimentação. Olha. Estudou ingesta de cálcio. Olha. Estudou desenvolvimento desses pacientes e atividade física. Todos tinham, pelo menos, atividade física, ingesta de cálcio, coisas que teriam que ser, pelo menos, parecidas. Parecidas. Para não dar nenhum problema de diferença. E nós não achamos nada de diferente. Então, assim, o que que acontece? Se comparar a nossa região com Caxias, que também é uma região alta, tipicamente Caxias é italiano. É. E a alimentação é italiana. É massa, é galeto, que é uma coisa muito boa. Então, e a nossa região não. A nossa região tem uma alimentação também um pouco diferente e a miscigenação da nossa região é diferente da de lá. Certo. Então, o único fator em comum que a gente achou foi a altitude. Questionado, inclusive pelos doutores da banca, se não teria outro fator que pudesse influir e se eu tinha avaliado a questão de você ter que ter uma maior tração por um desequilíbrio, digamos assim, de morro, altitude, alguma coisa assim. Teve um estudo que foi feito no CAVE com animais bovinos e que mostrou que esses bovinos da nossa região teriam um peso do osso maior e um espessamento da cortical maior por justamente ter que subir e descer mais morro do que uma região mais baixa. Infelizmente, o colega não publicou o trabalho e eu não pude usar. Mas, assim, foi uma das explicações que eu passei. O grande problema hoje é que a gente não tem como quantificar isso. Porque, assim, a população em geral hoje, ela usa muito carro. Então, se tu analisar, a gente quase não anda muito a pé. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei fazer com que os grupos fossem homogêneos no aspecto de fazer praticamente a mesma atividade física. Mas isso é muito difícil de avaliar. Porque você pode fazer a tua academia numa intensidade e eu noutra. É, isso que eu ia dizer. Então, assim, uma das coisas que ficou como interrogação é a possibilidade de que alguns pacientes fazem mais tração a nível do fêmur do que outros. Mas, doutor, e esses pacientes da área rural? Também? Todos, assim, ó. Eu não tive muita diferença de quem vivia na cidade e quem vivia na área rural. É, é isso. Por isso que eu considerei como se fosse altitude. Tanto é que a minha tese, o título da tese é justamente espessura do canal femoral em pacientes que vivem na altitude. Ótimo. Então, já justamente pra mim deixar dessa forma. A outra coisa que a gente sabe é que pro osso sadio, ou digamos no caso dos pacientes com osteoporose, precisa de uma atividade física. Pra você formar osso, você precisa de uma atividade. Então, tudo isso eu tive que cuidar. Pra não dar problema, de repente, assim, ah, mas como é que tu avaliou um paciente que tem osteoporose e outro que não tem? Mas será que não é? Mas será? Então, tudo eu tive que avaliar. Sim, entendi. Então, assim, isso faz parte do trabalho científico, é dessa forma. E a conclusão que a gente chegou é que um dos fatores fenotípicos, no caso o ambiente, poderia estar relacionado era altitude. Agora, se você me perguntar assim, só altitude? Talvez eu tenha que fazer um outro estudo agora. Exato, exato. Pra ir atrás de saber se esse espessamento tem outro fator. Então, inclusive, eu fui instigado pelos doutores da Espanha a seguir o protocolo e seguir a investigação. E vai seguir? Provavelmente. Mas vamos agora esperar um pouco e a gente acabar descansando um pouquinho. Porque não é fácil também, né? Não, não é fácil porque, assim, a maioria dos universitários, hoje, dos professores universitários que acabam fazendo doutorado, eles acabam parando as atividades e se dedicando aqui. Só exatamente ao doutorado. E no caso, geralmente, do médico, a gente continua com as nossas atividades e mais um pouco ainda da questão do doutorado. E é um pouco puxado. Mas é puxado, mas é gratificante. Gratificante, com certeza. Pra quem gosta de pesquisa e pra quem gosta de estudar e tá um pouco atualizado, é muito gratificante. O final é gratificante. Assim, ó, às vezes na metade do caminho você fica assim, o que que eu fui fazer, por que que eu fui fazer. Mas o final realmente é muito gratificante pelo resultado. E é bacana que esse profissional se sobressai, né? Hoje você tem um diferencial, são poucos colegas que acabam indo até o doutorado. Eu, na realidade, eu fiz por mim. Então, assim, surgiu a oportunidade. Ótimo. E, claro que você tem as consequências disso. Então, você consegue, talvez, ter uma visibilidade melhor em relação a outras áreas ou outras coisas. Mas eu fiz porque eu gosto realmente de ir atrás e de procurar esse tipo de coisa. Sim. Doutor, uma curiosidade assim minha. Dentro da sua área, da sua especialidade, muitos materiais, a tecnologia tá aí, né? E anda muito rapidinho e muitos materiais novos a inserir nesse mercado, da medicina, da ortopedia, traumatologia. Muita coisa vem mudando. É. E vem mudando pra melhor, graças a Deus. Assim, a cirurgia de prótese, que é a cirurgia de substituir a articulação que tá gasta por uma articulação de metal, a junta que gastou por uma junta de metal, ela foi eleita no século passado como a cirurgia do século. Opa. Por, realmente, fazer com que aquele paciente que quase não consegue caminhar... Ter uma qualidade de vida. Ter uma qualidade de vida, que é o diferencial. O material excelente. Hoje, pela correria do dia a dia e pelos problemas genéticos e por uma série de coisas, a gente tá tendo cada vez mais pacientes mais jovens com o problema. Nossa. E está operando cada vez mais idosos porque a expectativa de vida aumentou. Então, vou te dar um exemplo assim, não se falava em osteoporose em homem, mas o homem vivia até os 60, 65 anos e hoje já se fala. Hoje, 30% da população masculina acima dos 60 anos de idade já tem um quadro de osteopenia ou osteoporose. Por uma baixa da testosterona nessa idade. Então, o homem entra na andropausa como a mulher entra na menopausa. Certo. O foco sempre foi a mulher. É. E agora, não. A sociedade hoje de osteometabolismo, ela também tá focada no homem. Cuidando mais da saúde do homem. Cuidando mais da saúde disso. Em relação aos materiais que você me perguntou, hoje, basicamente, a gente tem os materiais nossos nacionais. Sim. E tem os materiais importados. Qual é a diferença? Como que tu vê como profissional? Na realidade, é assim, a maioria dos meus pacientes hoje, por questões financeiras e por questões de convênio, acaba usando o material nacional. Qual que é a diferença dos dois? É a durabilidade dos componentes. E essa readaptação ao organismo? Ótimo? Tudo bem? Não. Não tem diferença de você, digamos assim, pra você caminhar, pra você fazer as suas atividades. O que que acontece? A prótese importada, como ela tem um coeficiente de desgaste, digamos, o atrito dela é menor do que a da prótese nacional, ela tem uma durabilidade maior. Chegando a durar até duas vezes mais que a prótese nacional. Então, essa é a grande diferença. Esse paciente daqui um pouquinho não precisa, né? Não precisaria fazer uma nova cirurgia. É isso. Então, assim, o paciente jovem, quando tem as devidas condições, a gente recomenda usar importado. Os pacientes de mais idade, aí fica a critério. Mas, assim, se tu me perguntar, ah, o paciente que fez a nacional vai caminhar da mesma forma que fez a importada? Vai. Vai. A diferença é justamente de, talvez, você evitar uma nova cirurgia no futuro. Sim, sim. E esse é um diferencial hoje. Então, ao invés de você fazer uma cirurgia, talvez, daqui a 10, 12 anos, vai demorar 20 pra você fazer. 20, tá certo. Então, isso é um diferencial. E a medicina hoje, ela tá em evolução e tá em evolução. Então, dentro da artroscopia de quadril mesmo, hoje, existem outros materiais, existem outras formas, existem outras técnicas. Que isso. Que talvez as técnicas que eu usava em 2006, quando eu voltei, já não são as mesmas que a gente tem agora. Tu vê, né? Isso é 10 anos. Pra medicina, isso não é nada. Não é nada. Mas, a evolução tá muito grande. Isso pela tecnologia, por tudo. Hoje, a coisa é muito rápida. Antigamente, ontem eu tava conversando com um colega, inclusive, que os residentes hoje têm muita facilidade. É. Porque você tem um problema, tá com uma dúvida, vai no celular, você tem o livro ali guardado. Na nossa época, nós tínhamos que ir pra biblioteca, tínhamos que esperar e coisa. Não que eu sou tão velho assim, mas é uma época que se usava mais... Dá a impressão que eles já pegam tudo pronto, não é mesmo? Isso é uma realidade. Mas, assim, ó. Pra quem gosta e pra quem quer estudar, hoje o campo tá aberto. Tem surgindo cada vez mais subespecialidades. Então, é só, digamos assim, se esmerar um pouquinho. Se dedicar, né? Se dedicar, né? Com certeza. Que a coisa vai pra frente e tudo é consequência do que você faz. É, e a tua dedicação, o que você quer. Então, tem que plantar, não adianta, é assim pra tu, inclusive pra vida. Verdade, é. Doutor, quando a gente fala em casos aqui em Lages, e os números? Números em relação à artrose ou...? Nos dois, nessa sua especialidade. Ah, sim, ó. Quando eu cheguei, e até porque a grande maioria dos pacientes ia pra Florianópolis ou ia pra Curitiba pra operar. Então, a gente não tinha os pacientes, talvez ou por falta de confiança, ou talvez por falta de alguns profissionais um pouco mais especializados, não sei. Ou acabavam migrando muito pra esse centro. Certo. Hoje já não é assim. Hoje a gente é referência, inclusive, pra pacientes... Verdade. Então, assim, isso vem mudando. Pra você ter uma ideia, logo que eu cheguei também, por questões de estar iniciando, o volume cirúrgico era talvez um quarto do que é o volume de hoje. Nossa. Então, hoje a gente tem um volume cirúrgico de artroplastia, que seriam as próteses, ele é significativo durante a semana, as artroscopias se acabam surgindo junto fazendo, e a osteoporose, hoje todo mundo trata. Então, você tem bastante pacientes de consultório hoje também, que acabam fazendo o acompanhamento, porque a população se conscientizou que ela tem que prevenir. Exato, a prevenção. A prevenção em tudo. E assim, embora eu seja cirurgião, isso é uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, cirurgia é sempre o último caso. Exato. Quando você realmente não tem mais o que fazer, ou a dor tá muito forte pra você poder operar. Qualquer cirurgia tem seus riscos. É verdade. Então, se realmente for necessário, se faz. O quanto a gente conseguir levar com o uso de medicação, com o uso da fisioterapia, da hidroterapia, e o paciente aceitar aquilo, porque tem uns pacientes que dizem, não, doutor, eu tô com um pouquinho de dor, mas eu não quero sentir dor. Mesmo que o remédio alivie um pouco a minha dor, eu prefiro que o senhor acabe fazendo a cirurgia, porque eu vi o resultado de um outro paciente. Ótimo. E muitos, assim, chegam depois que fazem e dizem assim, ó, doutor, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Olha só. Mas, eu sempre digo assim, inclusive pros familiares, a decisão tem que ser de quem tem o problema. É verdade, verdade. Você coloca pro paciente, é o que decide, né? A decisão tem que ser dele. Nem é dos filhos, nem a minha, porque é ele que tem que querer. Porque é o corpo dele. Então, assim, às vezes os filhos ficam angustiados, ah, pai, tu tá sofrendo, mãe, tu tá sofrendo, quem sabe tu operas. Eu digo, não, deixe ela se convencer, porque é ela que tem que querer. E, ainda falando nesse assunto, faixa etária. Assim, ó, hoje é uma coisa muito complicada. É? A gente tem, eu vou te dizer pela teoria. Certo. A teoria hoje, idoso, pela organização de saúde, é 65 anos. Então, assim, ó, mas você tem pacientes de 75 anos que tu dá 60. Exato. Porque tem uma atividade regular, tu tem uma atividade, digamos, uma boa nutrição. Fez uma boa prevenção. Exato. Fez um bom estoque de ossos. Tem uma qualidade de vida. Tem uma qualidade de vida. Então, assim, eu hoje considero muito a questão da qualidade de vida do paciente. Exato. Então, a idade, pra mim, hoje, ela é importante, ela é pra certas coisas. Mas ela hoje, talvez, não é o meu principal foco. Tá. Meu principal foco é saber qual é, o que que esse paciente faz. E qual é o objetivo que ele tem com aquele tratamento ou com aquele procedimento. Vou te dar um exemplo assim. Existe, nós temos um grande problema hoje de impacto femorocetabular, que é como se crescesse um osso dentro do quadril e ele começasse a bater. E isso são lesões pré-artrósicas que ninguém conhecia até 2000, 2001, que foi a lesão que o Guga fez no quadril, que é o tenista. Então, assim, antigamente se sabia que esses pacientes tinham artrose, mas não se sabia o que que era e não se sabia o que que fazia. Etiologia. Então, aí, normalmente é jogador de futebol ou quem faz muita atividade com o quadril, atividade muito intensa com o quadril. E aí, alguns chegam e dizem assim, não, doutor, eu não vou mais jogar bola, se eu não jogar bola, eu fico bem. Então, não tem por que você submeter um paciente desses a um procedimento, porque se ele não fizer o que causa dor, ele vai ficar bem. Só que o contrário também é verdadeiro. Tem outros que dizem assim, doutor, eu preciso jogar bola. Exato. Eu quero voltar minhas atividades porque é o que eu gosto de fazer. Exato. Então, talvez esse é um paciente que vai acabar se beneficiando com o procedimento de artroscopia para corrigir a lesão. Então, assim, como tu me perguntou antes, faixa etária. Isso é muito relativo hoje. E a gente dá bola, mas hoje depende muito do que o paciente quer. Claro. Então, assim, ah, doutor, eu quero só caminhar dentro de casa. Eu não quero sair de casa, eu quero ficar em casa. Então, não tem por que, talvez, tu submeter um paciente desses. Eu vou te dar um caso inusitado. Cada paciente é um paciente. Cada paciente é um paciente. Especial. O paciente de cirurgia eletiva, cirurgia eletiva é aquela cirurgia que o paciente chega para você para querer operar. Não é o trauma, não é aquele que caiu e que quebrou. Isso é uma cirurgia eletiva, é aquele que quer programar. O paciente de cirurgia eletiva que eu fiz uma prótese que foi o mais velho, ele tinha 96 anos de idade. O senhor é muito ativo. Ele chegou quase aos 100 anos, ele viveu até os 99, alguma coisa. Que isso. E ele não tinha qualidade de vida com o quadril dele. Ele tinha artrose, muita dor, não melhorava. E a família, de jeito nenhum, queria que ele operasse, 96 anos de idade. Imagina, né? E ele, lúcido, chegou e disse, não, doutor, eu quero operar. Se eu viver seis meses a mais sem dor, para mim já está suficiente, porque a minha qualidade de vida vai melhorar. E ele ficou vivo até os 90, quase 100 anos. Teve uma qualidade de vida. Teve uma qualidade de vida. Então, assim, isso é muito importante hoje e você tem que dar bola no querer disso. É verdade. E tem, porque assim, tem que escutar esse paciente. Tem que escutar. Você tem hoje, você tem maneiras de ajudar. E tem que saber o que ele quer. É verdade. Se ele chegar e dizer assim, não, doutor, eu quero que o senhor me dê um remédio, que eu não quero ter dor e eu vou ficar quietinho. Aí é uma outra conversa. Mas é um senhor esclarecido, 96 anos de idade. Ah, que legal. Te confesso que assim, a família, longe dele, foi consultar comigo para dizer, não, doutor, não opere. Eu digo, olha, me desculpe, mas é um querer do paciente. Então, assim, e depois que ele operou e que comemorou os 97, comemorou os 98, nos retornos, os familiares disseram, não é, doutor, ele tinha razão. Então, assim, é satisfação pessoal. Então, isso vai muito de cada um. Assim como é satisfação pessoal do que tu faz, do que eu faço. E se você não tem a satisfação, acaba não indo para frente para qualquer coisa na vida. É verdade. Isso tem que ser assim. O que você gosta de fazer e você ama fazer, já é meio caminho andado. Com certeza, já melhora bastante. E o resto tudo é consequência. É verdade. Então, se você gosta, a coisa flui de uma maneira tranquila. E desafios há sempre, isso é muito importante para o ser humano. Qualquer... Desafios a gente está sempre chegando na nossa frente. Exato, em qualquer segmento, atividade, enfim, não é. E são sempre as coisas que surgem e você tem que aceitar ou não aceitar. São escolhas. E eu acho que a gente tem que, como sempre digo para os meus residentes e também para os acadêmicos, você tem que dormir tranquilo. É verdade. Então, tem que saber que conseguiu tentar fazer o teu melhor. Às vezes você sai de um procedimento achando que não poderia ter melhorado, mas o paciente acaba evoluindo bem. e ter essa sensação de crítica, mas também saber que você fez o máximo que poderia ter feito. Então, isso eu acho que é fundamental. É. E sempre digo para os meninos que nos acompanham, digo assim, faça uma vez para não ter que fazer de novo. Exato. Faça bem feito. Faça bem feito. Faça o teu melhor. Com certeza. Ah, mas era muito bom conversar contigo. Vamos conversar mais vezes. Com certeza. Vamos falar de muita coisa boa. Informar o nosso público. As pessoas também gostam de ouvir o profissional vir aqui comentar, informar. Enfim. Chegamos ao término, né? Sou raro. Neste momento, deste bate-papo, podíamos nos estender mais, mas já deu o nosso tempo. Foi um prazer tê-lo aqui, conversar contigo. Quero tê-lo mais vezes no programa. Igualmente, estamos à disposição e o que os nossos telespectadores precisarem, a gente está à disposição. Eu trabalho na Clinitrauma. Isso. É próximo ao Angelone. Tem outra equipe que trabalha junto também, cada um com o seu segmento. Isso. Então, todos com a mesma formação. Então, a gente está à disposição e o que precisar e se surgirem dúvidas, podem encaminhar lá para a clínica, sem problema nenhum. A gente tem um site também que pode se fazer isso. E estamos à disposição também de vocês, da Nova Era e eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto